E eu instalei o Sonic Dash, tá bom? Não faz problema o Dash sobre isso, tá? Tá travando? Ela tá bem ali, pronto. Vambora. Mas vamos. Eu salvei um animal. Agora sim. Vamos lá. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Muito bem, vamos lá. Consegui dois pássaros. Realmente. Eu não sei qual é o amor. Ok, vamos começar aqui. Pronto. Deixa eu apertar aqui. Prontinho. Esse vai sair bem bonitinho, gente. Vamos começar. Tá bom. Rola. Rola. Falta mais. Rola. Rola. Ah não, eu vou morrer. Morreu. Chega, o Sonic tá morrendo. Tadinho. E aí, gente. Tadinho do Sonic. Vamos. E não fala assim do Among Us, que é bem legal, tá? O que eu faço? O que eu faço? Eu vou morrer. O Sonic tá doido aqui. Ela vai descer ou não? Por favor. Vamos. Cuidado, Sonic. Tá doido. Deixa eu ir pronto. Eu vou morrer. Sonic, cuidado. Sonic, por favor. Tenha cuidado. Tenha cuidado, tá? Pula. Não. 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 Eu vou ficar em perigo. Não. Eu tenho que derrotar, mas eu não consegui. Acima. Pra cima, Sonic. Ah, não. Não, Sonic. Derrota. Não. Ah, não. Já não. Que raiva. Tá bom. Ai, Sonic. Cuidado. Cuidado, Sonic. Não. Não. Ah, sai. 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 Ah. Ah, não. Morreu. Tadinho, gente. Tadinho do Sonic. E aí